Olá meus amigos Nonato Rodrigo Diretamente em uma localidade chamada 300 Fui acionado aqui Pela população, por amigos Para nos mostrar a situação que se encontra Cabeceira dessa ponta aqui Está aqui um verdadeiro perigo para quem vem de moto Carro, está aqui Em qualquer momento pode ter um acidente gravíssimo Quero chamar a atenção aqui do prefeito De uma maneira urgente Traga seu secretário de infraestrutura aqui Vê o que você pode fazer Porque aqui o perigo está grande, está aqui As imagens por se fala, as imagens Falam mais do que mil palavras Enquanto a imagem não há argumento